Olá amores, a parte do Senhor a todos, tá gente? Hoje estou aqui para mais um vídeo no canal e como já viram aí no título do vídeo vamos ter o que minha gente? Vídeos de achadinhos que as donas de casa amam, eu sou dessas minha gente, onde tem promoção é lá que eu quero estar porque a gente sempre está precisando de algo e quando está em promoção é melhor ainda e gente, esse vídeo de achadinho dessa vez vai ser novamente na MM Hostilidades que é uma loja maravilhosa gente, é daquelas lojas que a gente entra e dá trabalho para sair de tanta coisa boa e com o precinho que cabe no nosso bolso não é propaganda da loja, não estou ganhando nada por isso, mas é, sabe, vocês vão ver aí no vídeo, para quem não viu ainda, né? E por que eu botei nessa loja para fazer esse vídeo de achadinho para vocês? Gente, teve reinauguração da loja MM Utilidades em Ribeirão, aqui em Pernambuco então como teve a reinauguração, eles liberaram promoção para as outras lojas, né? para as filiais que fica aqui no Cabo de Santo Agostinho, MM Utilidades e também em Escada então em Escada também tem uma MM Utilidades se você não sabia, minha gente, já fica sabendo e corre lá porque ainda está com as promoções de reinauguração, tá gente? e eu fiquei ali, sabe, perdidinha dentro dessa loja então vocês vão ver muitas coisas diferentes que vocês não viram no vídeo anterior e muitas coisas com promoção, minha gente então fica nesse vídeo, deixa teu like para mim, é super importante porque dessa forma o YouTube entende que você gostou do conteúdo e entrega para mais pessoas e dessa forma as donas de casa ficam sabendo que tem aquela promoção top para ir lá conferir e comprar aquele que está precisando, é lógico, né minha gente? quando a gente está precisando e junto o outro é o agradável que é o preço simbom gente, fica melhor ainda e se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo se puder, deixa teu comentário para eu saber que vocês chegaram até aqui e para você que já me acompanha, muito obrigada pelo carinho e apoio sempre continua comigo, tá minha gente? fazendo o que, minha gente? compartilhando bastante esse vídeo aí com amigos e familiares para que a gente venha continuar animada a trazer esse conteúdo para vocês se tem alguma loja específica que você quer que eu vá lá gravar para vocês deixa nos comentários, tá? e comenta também qual desses produtos vocês gostaram se vocês têm algum e interage comigo nos comentários, minha gente então, essa loja fica aqui no centro do Cabo de Santo Agostinho essa AMM Utilidades perto ali da antiga CELP quem é daqui do Cabo vai saber então, é só você conferir essas lindezas e se possível, diz lá na loja que vê o vídeo através do canal Viviane Silva para elas ficarem sabendo quem sabe o futuramente não rola aí, né? um cupom para a gente enfim, gente, um desconto quem sabe, né? então, é isso aí, minha gente mete esse dedo no like bora simbora conferir o resto do vídeo no início, eu vou mostrar o vídeo ali eu mostrando as peças, falando, bem bacana mas depois começou muito barulho e teve música na loja então, uma parte do vídeo vai ser narrado tá certo? mas tá top então, confere as ofertas e é isso, minha gente já falei, deu o recado agora vamos conferir esse vídeo pronto, meninas e aqui eu tô na entrada da loja AMM Utilidades, minha gente com tanta promoção tanta promoção que eu não poderia deixar de gravar mais um vídeo aqui nessa loja pra vocês eu vou começar mostrando, gente esses cortador de legumes aqui, gente olha isso olha o preço desse triturador, né, minha gente olha só R$9,99, minha gente e aí você escolhe aqui as cores com tampinha várias cores gente, R$9,99 e ele tem um tamanho bom, tá, gente eu vou ver se abro aqui pra mostrar pra vocês e olha, meninas ele tem um tamanho bom tá vendo? não é pequenininho maravilhoso peguei esse aqui, ó com tampinha branca e aí tem várias cores nas tampas preço maravilhoso, minha gente R$10, top e vem aproveitar porque é oferta de reinauguração, tá, minha gente por R$9,90 então é isso agora vai ter esses potes herméticos aqui, minha gente olha só esses potes herméticos potes herméticos 450ml olha só que lindinho e acrílico com tampinha de plástico por R$5,99 e, gente olha essa promoção aqui pra vocês pra organizar, gente temperos olha só três potinhos de vidro, tá, minha gente com vedação hermética R$9,99 e o bacana é que ele é transparente dá pra gente ver o que tá guardando então dá tanto pra guardar temperos como colocar na mesa posto com com leite com açúcar gente, maravilhoso esse preço três potinhos R$9,99 top, né, meninas olha isso agora vai ter esse jogo de copos aqui, menina com quatro copos 240ml R$9,99 esse copo alto aqui é transparente maravilhoso aí pras mesinhas de vocês top, viu, meninas R$9,99 quatro copos 240ml tem essa bomboniene aqui, gente olha que lindinha que linda olha aqui, gente fora da caixinha que coisa mais linda perfeita, né e o preço, então olha só, menina R$9,99 também amei esses potinhos aqui amei e, meninas olha essas canecas maravilhosas aqui pra tomar aquele capotinho naquele café com leite gente, dá bastante barulho que eu tô na entrada da loja mas acredito que dá pra vocês escutar R$5,99 cada canequinha dessa aqui e olha essas xicrinhas pra o café, minha gente olha isso que fofurice R$2,50 cada xícara dessa aqui maravilhoso demais vai ter também esses bowls aqui, meninas por R$3,99 olha isso pra tomar aquela sobremesa pra servir poções individuais na mesa maravilhoso é meio caneladinho assim, ó R$3,99 e tem poucas unidades desse aqui vai ter esse trio aqui gente, olha isso pra tomar aquele sorvete é aquela sobremesa maravilhosa, gente três unidades olha só por quanto tá R$10,99 gente preço de reinauguração e o preço tá valendo aí pras três lojas de Ribeirão, Escada e Cabo, tá, minha gente essa loja aqui é a do Cabo fica aqui pertinho da antiga Celpe gente, não tem erro então, aqui três potinhos olha só três potes de R$285,00 tá, minha gente olha essas fofurices, gente olha essas fofurices aqui encantada com isso aqui e olha o preço R$3,50, minha gente acredito que esses daqui também esses retangular aqui, ó e lembra aquelas assadeiras Marinex, né, meninas lindas várias dessas aqui tem desse modelo vai ter esse aqui também todo trabalhadinho vidro várias opções aí por R$3,50, tá, minha gente esses daqui, ó dessa fileira tem esse modelinho aqui também ó tamanho bom vai ter esse MOP giratório aqui esse MOP é o de 12 litros tá, minha gente por R$49,90 olha só o MOP cabo regulável capacidade de 12 litros tamanho é R$45,00 por R$5,00 R$26,00 por R$22,00, minha gente 12 litros de capacidade R$49,90 e olha por R$2,99 esses bols aqui trabalhado olha o vidro, gente todo com esse desenho aqui muito lindo que dá pra você fazer uma composição com esse outro maiorzinho aqui, ó e já fazer um joguinho esses menores pra botar molho na mesa e, minha gente olha essas lindezas da Lior o conjunto de talheres aqui as colheres douradas olha que lindo, gente pras mesas postas que vocês tanto amam R$35,90, tá, minha gente colheres da Lior colheres, tá, minha gente e aí vai ter também o garfo ó seis garfos ali, ó tá seis garfos de mesa R$35,99 e as colheres gente essas colheres são maravilhosas aliás essas facas facas com a serra muito boa aqui, ó pra churrasco faca de mesa dourada também seis facas ali, ó R$35,99, tá, minha gente vai ter esses modelinhos aqui, ó com esse cabinho de plástico aqui no cinza por R$10,99 seis facas, tá tem as colheres também e pra quem quer ir pro dia a dia e combina com tudo tem inox também, minha gente por R$12,99 olha só com seis unidades com seis unidades também valendo super a pena com a serra muito boa vai ter os garfos também por R$12,99 é o que eu sempre falo, meninas você quer investir em talheres aí pra mesa posta invista aí no inox porque vai combinar com tudo que você colocar na mesa e vai ter as colheres também R$12,99 seis unidades olha a forminha de gelo como tá baratinha minha gente aquela com fundo de silicone pra desenformar rápido R$5,99 e aí vai ter várias cores no amarelo no azul e no verde lá atrás e esses do cabinho de plástico esse tá R$7,99 com seis unidades ignore o barulho da rua faz parte mas vai ter também os garfos colheres colheres de sobremesa também as colheres de sobremesa R$6,50 com seis colheres gente olha no rosa que fofurice tem no branco e também vai ter no preto tá minha gente então tem todas as cores aqui olha menina que ilustração maravilhosa pra vocês esse centro de mesa fruteira o que você preferir mas olha isso que coisa mais linda e olha o preço R$79,90 minha gente que coisa mais linda e tem também aqui pra vender os cachinhos de uva e as maçãs tá gente as laranjas também então se você quer comprar também já aproveita R$79,90 tem esse prato aqui esse prato duplo pra bolo gente olha aí pra doces pra salgados olha isso que coisa linda lindo demais gente por esse preço aqui R$59,90 meninas olha a favorice desse pratinho aqui pratinho da Lior com o pé e olha esses docinhos já já mostro pra vocês o valor que tem aqui na loja também minha gente eu estou encantada por esse prato é um prato do tamanho pra um prato de sobremesa cabe aqueles bolinhos e olha o valor que tá esse prato tá R$36,90 prato pra bolo minha gente e olha que perfeição esses doces aqui encantada e aí vai ter esse maior vai ter esse maior aqui também minha com um preço maravilhoso gente do céu eu tô encantada com esses doces aqui meu Deus bem realista olha isso minha gente que perfeição dá vontade de comer esse aqui maior ó tá por R$44,90 um preço também bem ok minha gente vocês queriam ver preço de boleira né tem aquela lá em cima que eu não vou conseguir mostrar direito com tampa de vidro toda de vidro tá meu gente tá por R$125,00 ela é linda mas tá muito alta vai ter aquele outro centro ali que é como se fosse esse modelinho aqui sendo que maior mas quadrado sabe R$125,90 aquela maior ali aquelas saladeiras ali R$54,90 aquela outra ali que dá pra fazer o centro de mesa R$74,90 maravilhoso ó a suqueira lá em cima coisa linda coisa linda a suqueira R$99,90 R$165,90 olha aquela que coisa mais linda no ambar R$159,90 aquela do meio lindíssima jogo de taça ali no ambar também gente olha só seis taças o jogo com seis R$99,90 e aí vai ter essas taças aqui mais basiquinhas ó que são lindas também por R$9,50 tem esses outros modelos por R$11,90 vai ter essas aqui maravilhosas pra o dia a dia pra tomar aquele suco aquela água gente olha o preço da taça por R$8,99 cada taça essas daqui por R$9 essa aqui R$10,90 essa de vidro canelada tá linda gente por R$10,90 maravilhosa e aí se quiser já faz o joguinho das taças com os copos copo canelado R$7,99 e essas daqui gente olha só R$9,99 bem dia a dia maravilhosa e essas daqui ó bem basiquinha R$5,99 minha gente olha que maravilha pras mesas fortes minha gente tem aqui porta guardanapo de vidro também né pra deixar a mesa ainda mais elegante pra colocar também cantinho do café esse daqui de vidro olha que lindo esse daqui tá R$21,50 e esse modelo aqui minha gente da Lior eu tenho um da Lior também esse aqui tá R$31,90 e olha que fofurice esse açucareiro radial esse é o açucareiro radial da Lior minha gente olha que lindo bem bonito né tampinha de vidro a colherzinha de acrílico tá por R$24,90 e aí sempre vou dar uma pausa pra tentar não ficar tanto barulho no vídeo mas tá perfeito esse açucareiro aqui radial da Lior que é lançamento né gente e vai ter também a meleira da linha coração da Lior minha gente olha que linda dessa meleira a tampinha perfeita com esse coraçãozinho o pegador aqui com a abelhinha aqui na ponta gente olha isso olha o detalhe perfeito né tem essa outra opção de meleira da Lior também no pegador do mel gente também é abelhinha olha que linda e essa aqui tá por R$22,90 da Lior vai ter essa aqui da Lior também olha que chique essa meleira aqui da Lior também minha gente eu mostrei pra vocês no vídeo anterior mas tô mostrando novamente porque o preço eu acho que tá bem ok é uma meleira grande por R$27,90 então assim comparado ao tamanho das outras olha só uma meleira bem grande tá gente e o pegador dela é diferenciado aqui mas a meleira R$27,90 é da Lior também então tem várias opções aqui ó gente da Lior pra você escolher agora minha gente vou mostrar pra vocês essa lindeza gente que vidro pesado todo trabalhado tá gente e olha ali o preço R$49,90 essa saladeira pra colocar na mesa gente muito linda muito chique e por R$64,99 tem essa aqui Campestre que é da Porto Brasil olha só que linda essa saladeira maravilhosa né gente olha esse kit de mantimentos aqui tem ele com a tampinha no rose gold tá R$59,90 os três e tem com a tampinha no cinza tem pra café pra açúcar e pra biscoito tá gente que é o cookies então você que escolhe tem com a tampa rose gold e no cinza R$59,90 e gente por R$89,90 olha só R$89,90 vai ter esses potes aqui que está em alta né na moda do vidro borosilicato com as tampas com as tampas bolas de cortiça meleira também da Lioh olha só essa aqui no ambar olha só que linda no ambar ela está por R$34,90 tá minha gente então aqui tem duas opções vai ter a mantegueira também lindíssima essa mantegueira é um encanto e é grande tá minha gente pronto minha gente aí vai ter o açucareiro também no ambar tá certo o açucareiro ele vem com a colher de acrílico e a meleira ela vem com o pegador de mel aqui tá certo a meleira R$34,99 e o açucareiro também R$34,99 esse kit saladeira aqui de vidro minha gente R$119,90 ele é um kit com 6 peças kit 7 peças tá gente corrigindo 7 peças vem a saladeira bem grande e 6 bols desse aqui médio que também não é tão pequeno mas olha como ele é lindo o R$54,90 vai ter essa lindeza aqui gente olha isso pra colocar um cento de mesa gente do céu perfeito essa aqui tá por R$54,90 saleiro daliol de porcelana tampinha de bambu tá minha gente R$59,90 R$36,90 vai ter essa lindeza aqui que eu mostrei no vídeo anterior mas eu fiquei tão apaixonada por ele gente olha que lindeza enorme gigante R$36,90 tá minha gente ó as quejeiras da Lio continua por aqui gente olha essa âmbar que coisa mais linda perfeita né da mesma linha das mantegueiras e do açucareiro e meleira R$65,90 e a transparente R$55,90 as transparentes sempre são mais em conta tá minha gente os potinhos aqui R$8,50 ó esses daqui perfeitos pra colocar tempero açúcar leite café pra organizar o cantinho do café perfeito e o maior que dá pra colocar biscoito também no cantinho do café ó gente tá por R$19,90 o maior e o menor por R$8,50 meninas me mostrou esses bols pra vocês de porcelana olha que fofurice R$11,50 cada um gente o barulho vai amenizando porque eu tô entrando um pouquinho mais pra dentro da loja então diminui um pouco o barulho e olha esse da linha butterfly borboleta gente de porcelana da Lior gente olha só tá por R$15,90 eu achei um preço ok lindo tem um tamanho bom gente olha só e olha as travessinhas minha gente da Lior borda coração oval essa aqui tá por R$28,90 e com a bordinha rosa R$26,90 também borda coração olha que linda R$26,90 vai ter essas da Lior também ó trabalhadinha de vidro mais em conta essa aqui essa tá por R$17,90 e essa daqui maravilhosa aqui quadrada minha gente essa tá de R$37,90 ela é maior tá borda coração também no transparente e vai ter também por R$31,50 coração borda rosa e olha os pratos gente cada prato mais é basiquinho mas também por R$4,99 gente olha só acho lindinho esses daqui ó pronto minha gente agora o vídeo segue sendo narrado tá certo vou aproximar da etiqueta porque pelo celular ela fica muito pequena às vezes não consigo ver o valor mas agora temos prato raso duralex por R$5,99 os demais que mostrei antes tava por R$4,99 o duralex raso por R$5,99 agora eu vou mostrar uns pratos brancos da Nadir tá gente pratos de vidro R$19,90 o prato raso tava com o precinho um pouco mais elevado e agora vamos mostrar o prato fundo por R$12,90 o prato fundo vamos ter também o pratinho de sobremesa o pratinho de sobremesa é da duralex por R$10,90 e mais em cima vai ter aquele com a borda com as ondulações prato de sobremesa duralex R$8,50 esses quantos ondulações eu acho ele muito lindinho e agora o prato raso da Nadir por R$12,90 tá minha gente e agora o prato fundo que eu achei um preço bem ok R$8,50 o prato fundo desse que tem as ondinhas da Nadir vamos agora ver né aí essas petisqueiras que eu achei um preço muito ok tá gente R$11,90 cada petisqueira tem outros modelinhos de vidro achei ótima pra presentear também olha esse modelo que linda linda né minha gente e tem esse outro modelinho aí que não é petisqueira mas também acredito que era R$11,90 olha só tem um pezinho e esse aí que é um coração aí trabalhado R$31,90 da Lior é um coração fundo agora o conjunto com seis copos tá R$42,90 320 ml é a capacidade de cada copo e agora vai ter a caixinha dessas mini taças de licor minha gente mini taças tá certo R$19,90 caixinha com seis então tá aí tacinhas de licor tá certo R$19,90 caixinha com seis agora vamos ver as próximas promoções tem esses bols aí de vidro que eu acho muito lindinho R$5,50 cada um pra comer aquela salada de fruta aquele sorvete nessa gaiola minha gente a partir de dois a partir não preço único tá R$1,99 tinha pratinho azul tinha vermelho potinhos com tampa rosa verde, amarela gente tudo isso aí R$1,99 cada agora minha gente vamos pra essa área aqui que a mulherada tava levando demais esses potes que parece aqueles da Tapoei pote plástico tá sendo que esse é aquele pote plástico tá R$5,99 cada um cabe mais de um quilo tinha de feijão tinha de tapioca tinha de milho tinha de açúcar minha gente uma infinidade então R$5,99 cada pote desse tá minha gente aqueles né que deve é a imitação da Tapoei mas vamos lá minha gente continuando aqui R$5,99 cada pote e agora as taças minha gente essas taças aí pra suco pra água R$7,50 as taças transparentes tá minha gente R$7,50 perfeita e agora as coloridas por R$9,99 lembrando né que é R$10,00 né R$9,99 então tinha essa fumê linda a fumê tinha no rosê tinha essa verde e tinha também no âmbar e no azul minha gente então R$9,99 cada taça colorida e R$7,50 transparente agora essa saladeira aí minha gente preta aí de vidro maravilhosa gigantesca acredito que vocês viram o preço aí na etiqueta agora tem essas mini taças aí mini caneca de alça R$3,99 cada um e tinha várias estampas tá e essa daí que é R$8,99 o perezinho com a xícara de café e essas caneca por R$5,99 que eu achei linda com essa alça aí com a pega quadradinha achei muito bonita muito linda mesmo tomar aquele caputino e tinha essas outras menores aí por R$5,99 cada uma gente cada uma mais linda do que a outra essa daí eu fiquei encantada por ela já mostrei no vídeo anterior mas elas estavam aí continuam com o mesmo preço por R$5,99 e agora essa lindeza com borda dourada minha gente olha isso só que essa tá R$10,50 essa tem o filete dourado gente lindíssima essas canequinhas apaixonada por elas e essa outra aí que eu peguei também R$5,99 cada canequinha tá minha gente achei uns preços muito ok agora tem essas xícaras aí ó bem simples bem básica bem dia a dia né gente um precinho bem ok R$6,90 cada xícara dessa daí agora gente olha que coisa linda essa caneca minha gente R$10,90 essa é a caneca fundo do mar minha gente olha as conchas ela se degradei de cores no azul no verde encantada essa caneca linda demais minha gente R$10,50 tá gente R$10,90 e tem essa caneca caveira aí minha gente por R$12,99 gigantesca também esse outro modelo aí também um vidro grosso bem pesado por R$9,90 se não me engano e tem esse modelinho de vidro estampado aí qualquer uma R$11,90 essas de vidro estampada outras opções vai ter umas de porcelana aí por R$10,90 R$10,90 tinha no cinza tinha no creme outras lá por trás e nesse na porcelana lisa R$10,90 essa caixa com quatro canecas de caputino R$23,90 e essa outra caixa aí com essas canequinhas gente seis canecas por R$37,90 linda tá gente tem ela a bolsa depois mostro pra vocês por R$19,90 tem esse kitzinho com três utensílios cabinho de acrílico e silicone R$19,90 vem o fuê a espátula e o pincel gente tinha no azul no preto e agora esse kit aí minha gente lindo demais com cabinhos de madeira gente olha só R$65,90 tinha no preto no verde no vermelho no rosa e já vem já com o lugar pra colocar os utensílios e agora esse amaciador de carne aí minha gente olha só amaciador de carne por R$13,99 achei um preço ok esse amolador de facas também maravilhoso tá gente olha só o preço R$9,99 o amolador de facas um preço ok acredito que tinha outras cores seca a salada aí R$24,90 se eu não me engano aí na etiqueta dá pra ver direitinho tinha outras cores também esse detalhe no cinza e no verde limão né neon e tinha esses raladores aí também gente com várias cores aí em cima na parte que a gente pega na alça por R$13,50 cada um então tinha com detalhe no cinza no verde e neon no vermelho tinha forminhas de silicone aí também por R$10,50 pra airfryer tá minha gente e aí por R$10,99 tinha esses corredor retrátil aí de silicone R$10,90 tá minha gente e olha só essa bandeja giratória ela tava por R$22,90 tá minha gente ali na etiqueta ali é R$22,90 tá certo tava escrito de caneta de caneta R$25 mas ela tava por R$22,90 na etiqueta e agora esse moedor de café minha gente maravilhoso aí por R$69,90 moedor de café muito fofurento né muito fofurento e agora a gente tem esse cestinho de acrílico com alça de couro olha só que lindo é um balde né fala que é um balde e vamos ver aí a próxima é a bandeja essas bandejas de ratão aí maravilhosa gente essa daí tava por R$32,90 gigante só não tinha pega sabe vazada tinha nessa outra cor marrom mais escuro a outra mais caramelo R$32,90 cada uma tinha essa outra aí minha gente por R$29,90 de bambu essa tinha o lugar de pegar e eu tentando focar aí pra vocês verem o preço mas essa tava R$29,90 tá minha gente pessoal persevera pra que vocês venham ver o valor certinho tá eu acredito que era R$29,90 mas vamos vendo junto aqui é muita coisa pra eu lembrar do preço tá minha gente R$34,90 R$34,90 essa outra aí vamos ver essa é maior né ó essa é bem maior mas larga também e essa tava R$45,90 acredito que é isso aí e essa tábuazinha de madeira pinos com ramequim de porcelana minha gente tava aí por R$45,90 a tábua com os três ramequim de porcelana e olha essa com a imitação marmorizada aí gente essa tava por R$70 se não me engano e tal 70 e pouco reais vamos focar aqui junto R$79,90 essa daí lindíssima com detalhe de bambu essa aí é toda plástica tá minha gente ó essa aí R$21,90 de plástico esse detalhe estampado a gente tira isso é um papel e essa outra aí tá R$21,50 com essa estampa mesmo azulejo portugueses e é isso agora o escorredor de pratos aí minha gente olha só tava por R$15,90 o escorredor de prato aí de bambu achei que o preço até ok então vamos próximo gente eu fiquei encantada com esse quadradinho é um cubo de bambu que tem ima com esses utensílios aí pra queijo minha gente olha que fofo isso e isso detalhe aqui de inox onde a gente faz o corte do queijo com os cabinhos de bambu e a base também a base ela é de bambu e tem esse ima pra que a gente venha colocar as peças gente e olha só como fica lindo deve ficar lindo na mesa posta e olha aí o preço minha gente R$39,99 eu achei um preço ok tá gente pra presentear tá maravilhoso R$39,90 minha gente vem cinco peças os quatro pra cortar o queijo pra pegar o queijo e a base gente olha só que lindo lindo né e agora tem essas latas aí com tampa de bambu minha gente nesse preto fosco aí linda maravilhosa um tamanho muito bom e vamos ver o preço dessa menor aí minha gente o preço dessa menor tá R$35,90 e vai ter a maior minha gente uma lata com tampa de bambu preto fosco dá pra você fazer o joguinho e ele é hermético tá minha gente a tampa dele é hermética e esse daí gente o maior tá por R$39,90 linda achei linda essas latas tá e agora tem essa esse porta frios aí gente com tampa de acrílico a base de inox olha que chique pra colocar na mesa tudo bem clean bem transparente de inox o bom é que não fica cheiro né não guarda cheiro acredito que vocês viram ali o valor na peça e olha só gente essa quejeira né com tampa de acrílico base de bambu tá por R$39,90 se eu não me engano aí vamos ver na etiqueta R$39,90 linda tem essa cava aí pra encaixar bem a tampa fiquei apaixonada por essa quejeira mostrei no outro vídeo quis mostrar novamente permanece aí por R$39,90 e agora tem esses potinhos da Lior aí por R$10,99 potinho de vidro tampa de cortiça e a colherzinha tá solta pra gente encaixar aí na lateral tá gente é onde a gente pode tá encaixando aí R$10,99 o potinho e agora esses outros menores R$3,50 cada um potinho de vidro tampa de cortiça também minha gente olha só maravilhoso essas tábuas plásticas aí bem baratinhas se eu não me engano R$9,90 e tinha várias estampas aí minha gente olha só várias estampas tábuas plásticas tábuas de plástico tá minha gente e agora esse corredor eu não encontrei o preço esse corredor de bambu mas no vídeo anterior se você não conferir eu vou deixar o link eu vou deixar a playlist dos achadinhos tem esse kit aí com 3 potes e a base tá minha gente tinha esse potinho quadrado aí de acrílico olha só por R$12,90 esse kitzinho aí gente com 3 potinhos de vidro e tampa de plástico tinha no no dourado ó gente R$9,90 com 3 potinhos tá tinha no dourado tinha no rosê tinha no colorido tá gente e são potinhos de vidro minha gente então tá com preço bem ok colocar os temperos enfim tinha esse daí gente olha só que lindeza aço inox escovado tá minha gente olha só esse porta temperos mantimentos né gente pra colocar os temperinhos os potinhos eles são de vidro e esse detalhe azul é uma película tá gente ele fica todo no inox R$75,90 esse maravilhoso aí tá minha gente olha isso é o porta condimentos giratórios tá certo tinha esse escorredor por R$38,90 no branco tá minha gente com a opção de você colocar os copos ali quatro copos na lateral R$38,90 tinha esse plástico aí que tava por R$11,50 esse de plástico azul olha só pra quem quer tem uma coisa mais basiquinha e por R$5,99 gente esses potinhos plásticos aí R$5,99 cada potinho e aí tinha esse aí por R$50,90 o porta cápsulas R$5,99 minha gente cada canequinha dessa eu voltei pra mostrar pra vocês porque eu acho ela lindinha então com preço bom R$5,99 as canequinhas tem essa outra opção aí bem diferenciada eu acho bem diferente e essas é a que tá na caixa tá gente que vem com vocês olha ela só aí que linda por R$5,99 R$6,00 cada um e aí você vê que vale mais a pena se a caixa ou comprar separado jogos americanos de plástico R$12,00 tá gente ó jogos americanos não tinha tantas opções assim mas esses de R$2,00 eu só vi nessa estampa e tem esse outro mais basiquinho aí R$7,80 cada um esses eu gostei bastante tá gente pra o dia a dia ali tá perfeito R$7,80 e desse tinha várias cores no areia no cinza escuro tinha no verde tinha vermelho gente tinha muito tá desse daí de R$7,90 e esse outro de bambu aí também R$7,90 gente esse daí ó R$7,90 e aí eu só não percebi se é uma unidade ou se é duas unidades gente jogo americano desse prato aí R$7,90 ou é R$8,90 só tinha ele no rosa também tinha pouca quantidade por R$8,99 e tinha do girassol dupla face por R$11,90 esse girassol ele é dupla face no vídeo anterior tinha no verde na estampa verde mas infelizmente esgotou só tinha do girassol R$11,90 tá dupla face olha que lindo lindo demais né R$11,90 e aí você pode usar dos dois lados tem alguns rosas ainda por baixo R$8,90 e olha as garrafas minha gente por R$59,90 as garrafas de um litro no preto no branco todas elas tem um filete dourado e essa outra aí R$66,90 se eu não me engano então tá aí todas de um litro tá minha gente essas daí R$65,00 olha essa aí que linda por R$56,90 minha gente achei linda essa daí R$56,90 tinha ela no tom mais avelã e um no tom mais caramelo e aí você pressiona pra poder servir o café olha só gente esses organizadores aí achei o preço bem ok ele tem várias divisórias tem esses outros modelinhos aí olha esse de escadinha R$26,90 aí ia ter tem R$9,90 tem esses outros por R$7,50 muitos modelinhos né minha gente isso aí pra organizar é bom demais e esses aí minha gente que eu acho tão fofinho tampinha de bambu de acrílico achei um preço bem ok R$10,99 esse duplo aí maravilhoso pra colocar contonete algodão por R$23,90 minha gente e esses daí gente olha só R$15,90 de porcelana tá de gatinho olha só com a suculenta aí tinha no branco também de porcelana R$15,90 cada esses outros aí R$19,90 esses bonsai né e olha os espelhos minha gente olha os espelhos R$39,90 o trio tá certo tinha o outro lá em cima por R$85,90 no vídeo dá até pra vocês verem o tamanho tá minha gente eu tô aproximando aí pra vocês verem a medida e olha esse de gota que lindo gente olha só com bota dourada R$45,90 e também dá pra vocês verem a medida aí ó que eu vou aproximar pra vocês esse tem R$29,90 tinha esse daí por R$19,90 R$65,90 esse daí de R$43,90 olha só com a moldura dourada também e esses arranjos aí por R$139,90 que eu mostrei no vídeo anterior muito lindo eles estão aí gente praticamente no chão e tem uma altura muito boa tá gente olha só que lindo esses arranjos agora por R$19,90 tem esses daí gente são menores perfeito pra mesa posta tinha de limão siciliano tinha esses daí por R$19,90 de porcelana também olha só R$19,90 o arranjo já com o o bolzinho esse daí por R$15,99 e olha esse vazinho que lindo gente e olha o precinho dele R$11,90 e olha aqueles docinhos que eu mostrei pra vocês no início minha gente olha aqueles docinhos por R$21,90 vem esses três e eles são bem perfeitos bem realistas olha esse outro R$21,90 vem os dois porque esses daí são maiores e olha os hambúrgueres minha gente R$21,90 e são bem realistas olha esse vaso por R$23,00 se eu não me engano R$23,00 e um pouquinho tem esse outro ele é R$109,00 tá minha gente esses daí só que não estava com o valor em todos mas esse que eu mostrei pra vocês estava R$109,90 são lindos demais de vidro bem pesado e por R$5,99 a gente tinha esse esse bombonier esse potiche aí gente olha que lindinho R$5,99 minha gente dá pra presentear tranquilo olha essas tartarugas peguei só pra vocês verem mas a grande não viu o valor essa pequenininha estava por R$5,99 e aí tem as palavrinhas love que eu lembrei da Margui comprou no preto e no branco olha R$9,90 cada palavrinha love por aqui tem esse cachepô de cachorrinho R$19,90 mini baiarinas não foquei tanto aí porque eu já mostrei bastante pra vocês agora esse que eu vou pegar agora é novidade R$10,99 os coraçãozinhos vazados com a base de madeira tinha no rose gold no dourado e no prata minha gente R$10,99 eu achei bem diferenciado mas dessa vez eu também não trouxe mas depois quero voltar lá com certeza e aí ó plaquinha do cantinho do café por R$18,90 a base de madeira e metal tá gente o nome cantinho do café de metal e aí alegria minha gente caiu eu fui lá pegar tinha alegria felicidade R$9,90 e aí ó R$23,90 o calendário permanente esse outro aí por R$14,90 achei bem baratinho as ampulhetas que eu mostrei nos vídeos anteriores né minha gente olha aí R$16,90 aquela dali essa quadradinha aí mais diferenciada também olha as velinhas artificial minha gente como ela acende bem gostei gostei bastante R$2,50 cada velinha dessa aí tá minha gente e olha só coloquei dentro de um caixa de sal olha como ficou lindo e pra cantinho do café gente essa plaquinha maravilhosa aí minha gente o preço é R$13,90 e eu tentando focar pra vocês verem mas R$13,90 tá minha gente a plaquinha achei perfeita aí pra cantinho do café maravilhoso e vamos lá minha gente caixinho de uva aí R$9,90 tinha nessa uva mais clara na uva mais verde e se tinha roxinha tava mais por trás os limão aí minha gente olha só os limão seja R$1,99 o limão limão siciliano olha a maçã que perfeita gente e esse outro vaso aí R$23,90 também ele é mais trabalhado olha que lindinha essa menininha aí não viu o preço direito a unidade da tulipa aí minha gente tava R$5,99 e essas plaquinhas aí olha só as plaquinhas por R$7,90 pra pendurar aí alguma coisa que você queira olha só R$8,50 essa daí olha só que linda pra pendurar no quarto gente eu fiquei encantada nessa jarrinha de joaninha gente de vidro um vidro bem pesado que jarra linda gente de joaninha ou é moranguinho minha gente eu acredito que é joaninha minha gente tá muito perfeitinha muito perfeita que jarra linda R$4,99 R$4,90 o preço dessa jarra e olha da Lior gente aquela decoração sabe só que ela tem a borda dourada tá por R$65,90 a borda dourada da Lior com os corações olha que riqueza linda bem pesada linda demais agora essa outra aí mega barata essa canelada aí minha gente R$32,90 né mais de um litro de capacidade gente o preço valendo super a pena R$32,90 essa canelada aí e aí já tem os copos por R$7,99 tem as taças por R$10,99 dá pra você já fazer um conjunto minha gente olha que linda essas daí um preço muito bom mais de um litro de capacidade também R$34,90 minha gente tinha outros modelos aí ó tá vendo R$34,90 um litro e meio